O relógio quebrou e o ponteiro parou Em cima da meia-noite, em cima do meio-dia Só que faz porque depois de um vem dois e vem três e vem quatro Estou picolando o rapto, saindo do buraco do meu corpo O relógio quebrou e o ponteiro parou Em cima da meia-noite, em cima do meio-dia Só que faz porque depois de um vem dois e vem três e vem quatro Estou picolando o rapto, saindo do buraco do meu corpo E você de bonezinho, saiu de lado Bandeiro, feira de senha, ou feira de teatro Outro chave de bandelé e seu jeitinho de creta galo Sacou o meu recado? O relógio quebrou e o ponteiro parou Em cima da meia-noite, em cima do meio-dia Tanto faz porque depois de um vem dois e vem três e vem quatro Estou picolando o rapto, saindo do buraco do meu corpo E você de bonezinho, saiu de lado Bandeiro, feira de senha, ou feira de teatro Com sujeitinho de creta galo ou de bandeléia Sacou o meu recado? Aí, entra lá Com meu beijo e ao cinema Apicina o festival Quando apareceu O pica-pau Ai